Desta vez, ninguém vai escapar. Estão mudando os pneus para Off-Road. Volte para os Slickbox. Eu deixo o tipo de pneus para os Maniacs. O Dr. Tesla disse que você deveria usar o jogo Off-Road. O Dr. Tesla disse que você deveria ajudar a me dar um jogo de energia. Ah, cara! Eu deveria ter ido a este reino. É maravilhoso! A leitura dos dados mostra a falha de pneus, Wilde, você tem que usar os... Eu sei como trocar um pneu, garoto. Algum sinal nos Silencers? Eu não vi nada. Eles devem estar lá. O que aconteceu? Você está bem? Sou lá. E estou pegando o macarone. Não foi para terminar aqui que eu voltei. Eu não vi nada. 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 Use o Megapass, Kurt. Eu não vi nada. Eu não vi nada. Tchau, 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 tchau.